Tem que baixar um pouquinho Posso gravar? Meu nome é Helena Kurtz E eu não poderia deixar De deixar aqui meus cumprimentos A essas pessoas humanitárias Que fazem Esse trabalho tão maravilhoso De estarem presentes Em locais onde ninguém mais Gostaria de estar Quero deixar aqui o meu apoio Muita força E que continuem cada vez Com mais suporte Para poder realizarem esse trabalho Tão importante que o mundo necessita tanto